O que é isso? O que é isso? A energia etréia está em níveis altíssimos. O que é isso? 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 Agora, se ele for como eu, o filho da puta vai querer vingança. Se ele for como eu, o filho da puta vai querer vingança. Se ele for como eu, o filho da puta vai querer vingança. Se ele for como eu, o filho da puta vai querer vingança. Se ele for como eu, o livro da puta vai querer vingança. Se você acha que ele se foi de vez, cê é burro pra cacete. Pelo menos você aprendeu com seu erro, Beck. Eu juro, Beck. Eu daria sua bola esquerda por uma breja gelada. Sem misericórdia, combate. Mandando granada de impacto. Máximo de munição. Alguém tem ketchup de goiabada pra essas pernas? Tudo que é bom tem seu fim. Felizmente, o que é ruim também. Acabou, né? Não me digam que vai ter bis. Hoje deve ter sido bem difícil pra você, Beck. Humilhante, eu diria. Mas pelo menos a gente pegou um monstro e a molde. Vão pra estação de guarda. Eu tenho uma proposta que eu acho que vocês vão mostrar. Tá bom, Sam. Seja qual for o seu plano pra trazer a Maxis, melhor que seja bom. Ele é. Eu li todos os arquivos secretos do projeto Janus. Somente para o diretor. O Richthofen é obcecado com uma relíquia chamada o Artefato Sentinela. Ele acredita que ele pode manipular uma forma de protomatéria chamada Prima Matéria. Você tá brincando. Esse termo vem direto da alquimia medieval. Não posso acreditar nessa bobagem. Eu sou um homem da ciência. Como o diretor Richthofen, Dr. Strauss. O Artefato, teoricamente, vai em algum lugar no Principado de Avalon. Ele pagou uma organização criminosa, o Sindicato Francês. Pra achar ele, estão interrogando um homem chamado Gabriel Kraft. Seu antigo sócio, Sergei Ravenov, agora empregado do Sindicato, aduziu ele por ordens do próprio chefe, Franco. Entre. Aproveite a vingança, garota. Eu não vou participar dessa caçada, não. Oscar, já vimos tanta coisa impossível acontecer. E o Richthofen não é bobo. Se ele e Sema acreditam que o Artefato pode trazê-la de volta, tentar é o mínimo. Não dá pra desistir dela. Ela nunca desistiu da gente. Verdade. É hora de ver se esse tal sentinela é pra valer mesmo. Concordo. Mas eu ainda quero saber onde o merda do Richthofen está escondido. Não se sabe. Pode estar a caminho de Avalon pra pegar o Artefato. Então vamos lá, pega antes dele. Atenção, pessoal, tudo pronto. A tempestade tá piorando. A gente tem que ir. Atenção, pessoal, tudo pronto. Atenção, tudo pronto. Atenção, tudo pronto. Atenção, tudo pronto.